é mas não vem tá com vergonha né também tem vergonha mas vai com você em mim um dois três e aí galera beleza sejam muito bem-vindos a mais um vídeo rapaziada no vídeo de hoje como vocês viram aí na thumb e no título eu vou colocar o aparelho de novo mano isso mesmo para quem me acompanha aqui no canal o tempo e lá no instagram sabe que eu tirei o aparelho aqui tirei fiquei um tempo sim mas agora vou ter que colocar de novo e porque vou ter que colocar de novo estou aqui com a ana e ela vai saber explicar mais melhor do que eu vou me explicar porque eu tenho que colocar de novo essa bosta bom ele tinha um problema na infância ele tem a mordida profunda quando o dente de cima cobra o dente de baixo enfim aí colocaram o aparelho nele só que o aparelho que colocaram nele era um aparelho que não era propício propício é propício né para o tratamento dele fora que tinha algumas coisas estavam erradas sobre o tratamento de fizeram desgastes necessário no dente dele por isso que o dente dele hoje é pequeno mas aqui um tempo ele vai tirar esse aparelho que vai colocar hoje vai fazer uma cirurgia porque agora vai ser um tratamento mais rápido né vai ser bem mais rápido então hoje ele vai colocar o aparelho autoligado que o aparelho é o tijoninho ainda só que ele não tenha como a famosa borrachinha que chama colorida um fio que não vai ter atrito nenhum enfim aí ele vai colocar esse aparelho autoligado hoje e daqui um aninho ou mais ou menos ele tira e faz os outros por que mano porque quando eu era menor menor quando eu era criança eu fui no dentista e eles acabaram fazendo merda no meu na minha boca cagada na minha boca por que por que desgastaram meu dente isso por que mano quando eu mordo ó dente de cima cobre o dente de baixo então tem que corrigir isso a mordida tem que vir para frente né é isso que eu entendi isso que vai ter que fazer e o que aconteceu eles pegaram desgastar meu dente quando era criança tipo meu lixado meu dente meu dente era bem maior e agora tipo diminuiu muito muito nem escuro até mesmo na barbearia chegou de mini dente mano olha o tamanho da pessoa também desse tamanho mas o meu problema não vai ser muito grave por que é grave mas não é porque eu tenho a gengiva muito grande ele vai conseguir fazer aquela gengivoplastia e corrigir é muito de boa meu dente tá pequeno mas se a gente cortar a gengiva fazer a gente com a energia com a gente já voltou ao normal já tal mas a gente vai ter que colocar umas faceiras nesse pente porque eu quero colocar sim mas sabe as artistas da rede globo que eles dente branco nossa não é natural mas é branco hein mas também gastou sim tem 20 mil reais nesse dente rapaziada a gente chegou aqui no consultório que nesse prédio aqui a gente vai subir lá em cima para começar o tratamento se eu fiquei um mês sem aparelho foi tão gostoso agora vai ter que né voltar novamente novamente a gente vai ser bem melhor morro mas você vai mais roxinha não vai despedimentar não vai pigmentar que ótimo vamos lá então agora já estamos chegando aqui e vamos combinando gente tênis branco vamos subir lá e quando a gente tiver lá no consultório a gente já tá aqui dentro a gente ainda tem que pedir autorização do doutor para gravar com certeza né mas acho que ele deixa assim gente boa tomara né e orelha jabando já vou me despedindo já desse dente liso não liguei para ele pra matar saudade é tão bom porque eu fiquei dois anos de aparelho eu passava assim a língua mas ninguém vai fazer assim o meu em outubro eu tiro é que eu vejo a hora gente mas o dela o dela é chique não visar lá né parada toda ela vai fazer um vídeo explicando no seu Instagram né Eita olha como que o aparelho dela tá tudo babado mas ó ela só coloca babão então pronto é outra vida eu queria um desse mas você não coloca um mês e meu bolso da cor e ó quem não sabe um aparelho desse tipo custa R$25 é de 15 a 20 15 a 20 pau meu amigo de 15 a 20 mil eu arrumo meu áudio tá maluco meu dente quem vai ver meu dente né eu vim da minha Rolex eu vim da minha Rolex o presente da mãe que era do voo que passou para mãe mas tá herança mas logo que eu tô vindo aqui e o cara já volta já volta e a remoção da resina anterior do tratamento que tinha feito nós vamos preparar o dente para receber o aparelho E aí 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 Pronto. Você mora na porta da barbinha? Uhum. Aquele cheiro de carne assada, meu pessoal também tinha. Ah, ah, ah. Ah, a porta é pertinho, cara. É o apartamento da esquina. Ah. Nossa. A porta da frente é a saca anca. A ralegana. Da frente do ancho? É. Um apartamentinho, assim, num prédio entre três andares. É, é, é. Bom, Paulo, você já foi pra praia aí no Baratuba? Já, já. Você já foi? E depois tem aquela sacavagenzinha que eu vou fazer com você, né? Hã? Aquela massinha atrás dos dentes de cima. Ah, já é pior. É, bicho. Gente, aqui lá, se eu tirar esse negócio da sua boca e pedir pra você morder, você arranca metade do aparelho, cara. É? Uhum. Só pra você ficar tranquilo, às vezes no começo você vai achar que você vai quebrar o dente, sabe? Uhum. Mas não consegue não, tá? Uhum. 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 Não. É assim, né? É um morde normal. Ele vai aos poucos, né? Sim. Bom, seguinte. O principal é você não ter a higiene, tá? O fio dental, eu vou te dar essa argolinha aqui que chama Passa-fio, o mundo vai te ajudar. Então, com ela, você vai passar por baixo do fio do aparelho, vai passar o fio dental por dentro, vai abraçar os dois lados, o dente, no mesmo sentido. Leva dentro da gengiva, aí pega bem lá dentro, tirou, abraça o outro, dentro da gengiva, limpa bem, tirou, aí você passa no outro. Você vai fazer em todos, tá? Tá bem, agora eu não sei se eu tiro a máscara. Não, é melhor ficar de máscara, né? E galera, vocês viram aí o processo que o doutor fez no meu dente. Doutor, muito, muito obrigado. Valeu, que agradeço. Muito demais, agora aí a galera que vai acompanhar durante um ano e meio, mais ou menos, né? Por aí um ano e meio que eu vou ter que ficar de aparelho. Nossa, tava bom enquanto durou, fiquei com um mêsinho sem aparelho, tava tão gostoso, tava passando assim a língua assim, era liso, não tinha nada. Agora, tudo de novo, mas eu sei que é pra um bem maior, que é pra corrigir a minha mordida, porque tem gente que fala, não, não volto no destino mais não, já tá bom assim, mas visualmente tava bom, mas... Funcionalmente. Funcionalmente. Tava precisando ajeitar lá. Tava precisando ajeitar. E galera, eu vou fazer tudo, tudo o meu processo aqui no doutor, que eu vou ter que fazer gengivoplastia, doutor Maurício, ele é muito, muito bom. Então, ó, o Instagram dele é esse aqui que tá aparecendo pra vocês. Se você é de Londrina ou região e tem interesse, já liga e entre em contato com ele, porque eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Como eu tava falando, eu vou fazer gengivoplastia, clareamento, meu, tudo, tudo, tudo que eu estiver fazendo no meu dente com ele. Eu tô muito ansioso porque eu quero que acabe logo isso aí, que eu tenha que vir só pra fazer uma manutençãozinha e tal, que já... Mano, porque eu não aguento mais aparelho, mas esse ano e meio tem que passar rápido, vai passar rápido e vocês vão acompanhando tudo aí comigo, beleza? Então, doutor, muito obrigado, tá? Valeu. Você vai ficar satisfeito, com certeza. Com certeza, cara, e até mês que vem, mês que vem tô de volta, beleza? Então, pessoal, esse foi o vídeo de eu ir no colocar meu aparelho. Agora eu já tô com ele aqui. Ih, mano, foi basicamente isso. Será que deu bastante tempo o vídeo? Deve ser dado, né? Então, rapaziada, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o sininho pra não perder nenhuma modificação. Deixa o seu like. É nóis. Valeu, falou. Tchau. Pera, 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 o vídeo terminou, mas tem outros vídeos aqui que eu tenho certeza que você também vai gostar. Então, clica, 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 clica.